Olá, associado! Estamos no ar com mais um Curitibano em Pauta. Hoje você confere como foi a aula aberta para os pais do Teatro Infanto Juvenil, realizada todo final de semestre. O em Pauta conversou também com a associada Mariana Moreira Neves, autora do livro Bullying Escolar. Ela que doou um exemplar para a Biblioteca do Clube Curitibano. E mais uma reportagem especial sobre os quatro anos de existência da videoteca. É agora! Estamos no ar! Quando a gente assiste a uma peça, a um espetáculo, não imaginamos o quanto os atores se preparam. O Grupo de Teatro Infanto Juvenil realiza a cada semestre uma aula aberta para os pais, justamente para eles conferirem o quanto eles aprendem as ferramentas desse universo. No palco, dez meninas de nove a quinze anos aprendendo a ser atrizes. Na ribalta, o casal de professores atentos, comprometidos com a arte. Na plateia, mais de dez pais, avós, responsáveis, conhecendo um pouco dos bastidores do teatro. O objetivo principal da aula aberta de teatro aos pais é para que os pais possam ter o gostinho de ver como que acontece a aula de teatro. Porque como a aula é fechada ao longo do ano, para trabalhar concentração, criatividade e tudo, então a gente abre no final do semestre uma aula para que os pais possam vivenciar esse momento. E também para que os alunos possam ter esse acesso, esse primeiro contato com o público. O que é bom agora para quebrar um pouquinho esse gelo. A aula aberta aos pais tem como objetivo principal apresentar a aula como ela é, no dia a dia, de forma simples. No palco, esse exercício trabalha muito a expressão corporal, mas trabalha muito a concentração e a viagem curada. Primeiro tem o aquecimento corporal com alongamento. Depois exercícios de concentração. Aquela brincadeira antiga de estato aqui é coisa séria. Na sequência, elas realizam o exercício de improvisação de cenas, desenvolvendo ainda mais a criatividade. Por fim, a fase de interpretação de cenas. Nesta aula, a Rainha Alérgica, de Tereza Frota, foi o texto escolhido. E afinal, investir na arte, ao menos duas horas por semana, levar e buscar, incentivar, tudo isso vale a pena mesmo? Eu achei maravilhoso. Eu mesma fiz teatro quando eu estudava na escola americana e eu acho que desenvolve a criança, a pessoa fica mais segura, fica mais espontânea e é um crescimento para qualquer criança. Eu faço teatro porque gosto muito de ver filme, essas coisas e eu achei essa aula bem legal porque vocês podem ver. O que é mais legal no teatro? O mais legal é que a gente consegue tirar o medo da gente e improvisar algumas coisas. Do começo eu fico com vergonha, mas depois se solta e vai. Como que ela está na aula? Está muito bem, eu gostei da improvisação. A improvisação de todas elas foram bastante divertidas, inclusive. Acho que a veia do humor dela está muito boa. Então foi muito interessante a aula aberta. Já é a segunda vez que a gente assiste essa aula e cada vez é uma surpresa. Ela está há três anos na aula de teatro. Não tem nem comparação da primeira aula aberta que teve para a de hoje. O ano passado teve, no final do ano, uma apresentação de teatro. Foi indescritível o desenvolvimento dela. Acho que realmente o teatro contribui muito para a vida, para o desenvolvimento deles. Ah, foi super legal, né? Porque a gente pode mostrar o que a gente já fez durante um semestre, né? É, para todo mundo. Foi muito legal, achei muito interessante. Eu já apresentei para outros públicos, só que em escola, nunca para um teatro. Mas eu acho que foi bem interessante, foi bem legal. Eu acho muito importante para a aprendizagem delas, né? Tanto para a escola como para o futuro delas. Elas trabalham disciplina, responsabilidade, foco em concentração e isso é muito importante para a gente. Foi muito legal, achei que elas estavam muito boas e muito preparadas. Você já vai seguir profissionalmente no teatro, tem certeza. Não tenho certeza, mas se der certo eu quero seguir. Mas para quem realmente busca seguir na carreira de atriz ou ator, é necessário alguns requisitos fundamentais para o sucesso, como em qualquer outra profissão. Eu acho que primeiro o amor pelo teatro e em seguida eu acho que tem que ser uma pessoa com uma boa concentração, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar as suas vaidades também, né? Tem que ter uma criatividade, um raciocínio rápido, uma boa concentração. Acho que isso é o essencial. E a disciplina não pode faltar. Nunca, para nenhuma profissão, né? E para o teatro mais ainda. Parabéns aos professores, aos alunos, aos pais e responsáveis. Cada um fazendo a sua parte. Tchau, tchau.